Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro divulga novas regras para desconto e renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Agronegócio. Caixa anuncia programa de custeio antecipado da próxima safra e nova linha de crédito com recursos da poupança. E setor de serviços cresce mais de 10% em 2021. De acordo com o IBGE, é a maior taxa dos últimos 10 anos. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia de regulamentação da medida provisória com novas regras para a renegociação de dívidas do FIES. Estudantes com débito no Fundo de Financiamento Estudantil poderão ter desconto de até 92%. As novas regras valem para os estudantes que tenham assinado o contrato do FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com o pagamento atrasado há pelo menos 90 dias. Nós estamos falando aqui diretamente de um milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Dos 2 milhões e 600 mil contratos ativos formalizados até 2017, cerca de 2 milhões estão na fase de amortização, com um saldo devedor de 87 bilhões e 200 milhões de reais. Desses, mais de um milhão de estudantes, o equivalente a 51,7% estão inadimplentes, um total de 9 bilhões de reais em prestações não pagas. O desconto concedido pelo governo vai variar de acordo com os dias de atraso e o perfil do estudante. Os alunos com parcelas vencidas há pelo menos 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses sem cobrança de juros e multas. Quando o débito passar de 360 dias, o desconto será de até 86,5%, mas pode chegar a 92% se o estudante for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, ou ter sido beneficiário do auxílio emergencial. Mais de um milhão de jovens vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora, vai tirar essa turma da energia de prensa e vai recolocá-la, então, no mercado, com pessoas aptas a buscar bancos, tocar o seu negócio para frente. Mais recursos vão ser destinados para financiar novos testes clínicos de uma vacina nacional contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante o balanço de dois anos da Rede Vírus. O governo federal vai destinar 310 milhões de reais para financiar ensaios clínicos da terceira fase de uma vacina contra a Covid-19, com insumo farmacêutico ativo desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Isso é extremamente importante, é o governo federal cuidando das pessoas, porque quando a gente fala em vacina, a gente está cuidando das pessoas. Os novos recursos foram anunciados durante o balanço de dois anos de criação da Rede Vírus, um comitê formado por pesquisadores, especialistas e representantes do governo para elaborar estratégias e iniciativas de combate à Covid-19 no país. Desde que foi criada, a Rede Vírus já realizou uma série de ações. Ampliou a capacidade de testagem da Covid-19 no país e permitiu a produção de insumos estratégicos para a pesquisa da doença. Montou a Corona Ômica, uma rede de sequenciamento e monitoramento genômico do coronavírus. Essa rede foi responsável, por exemplo, pela descrição de diversas variantes surgidas no país, como a Gama de Manaus, e também pelo rastreamento em território nacional de variantes estrangeiras, como a Alfa, a Delta e a Ômicron. A Rede Vírus também financiou mais de 40 ensaios clínicos com medicamentos e investiu em tecnologias de inovação para o desenvolvimento de respiradores e equipamentos de proteção individual. A rede também criou um projeto para monitorar os impactos econômicos e sociais da doença. O governo federal investiu mais de um bilhão de reais na Rede Vírus. Dois anos de rede de vírus, eu espero que daqui a 18 anos a gente vai ver um zero. Aqui, 20 anos de rede de vírus, já com uma série de outros resultados ampliados, trabalhando em muitas coisas no país. A Anvisa alerta que o comércio de medicamentos com propriedades terapêuticas não autorizadas como emagrecedores é ilegal. Esses produtos podem ter substâncias que oferecem grande risco à saúde. Quem nunca tomou um chazinho inocente indicado por uma amiga com a promessa de emagrecer sem dieta? Isso é muito mais comum do que se pensa. Mas essa atitude, aparentemente inofensiva, pode custar a vida. A toxicidade de algumas substâncias paralisa o fígado, que deixa de filtrar o sangue. E a corrente sanguínea envenenada causa a inflamação de outros órgãos. Por isso, essa hepatologista alerta que um produto natural pode fazer tão mal quanto qualquer outro produto sintético. Sempre questionar a real necessidade daquilo. Nunca usar sem um acompanhamento médico, sem fazer o controle depois. E sempre suspeitar, quando tem muitas substâncias juntas, evitar grandes quantidades por tempo prolongado. Foi um produto chamado 50 ervas emagrecedor que causou a morte da enfermeira Edmara Silva em São Paulo na semana passada. Após consumir o chá, ela teve um hepatite fulminante. O produto está proibido pela Anvisa desde 2020 por conter ingredientes como chapéu de couro, cavalinha, sene, dente de leão e pau-ferro. Espécies vegetais autorizadas apenas em medicamentos fitoterápicos e não em complementos alimentares. Qualquer produto com propriedades terapêuticas só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa. E esse comércio só pode ocorrer em farmácias ou drogarias e não pela internet. A agência alerta a população para não usar produtos que possam colocar a vida em risco. Verifique se o produto está devidamente registrado ou notificado junto à Anvisa. Muitas vezes esses produtos são vendidos, comercializados e tem propaganda que fazem essas promessas relacionadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, perda de peso, melhora da potência sexual. Mas desconfie se esses produtos já trazem essas soluções milagrosas para problemas que muitas vezes são muito complexos. Para saber sobre o registro de medicamentos é só acessar a página da Anvisa que aparece aí na sua tela. O Brasil é o quinto maior produtor de calçados do mundo e o único com um selo de sustentabilidade criado especificamente para o setor. A indústria calçadista brasileira produz mais de 800 milhões de pares a cada ano. São 10 mil empresas que empregam diretamente 355 mil pessoas. Além disso, os calçados são produzidos com sustentabilidade. Para diminuir os impactos ambientais, as fábricas de calçados utilizam energias renováveis e processos de produção que geram menos resíduos e poluentes. A preocupação ambiental fez nascer o selo Origem Sustentável, criado em 2013. O selo é o compromisso com a sustentabilidade, um valor agregado que ajuda a vender os calçados brasileiros também no exterior. Tem um papel importante de promover as empresas que estão investindo em sustentabilidade, mas também desenvolver através de um guia de gestão da sustentabilidade para as empresas que estão abraçando essa jornada. A Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações, ajuda as fábricas a exportar os calçados feitos no Brasil, abrindo mercados em países até então inacessíveis. A gente tem colhido bons frutos, leste europeu, Ásia e outras partes do mundo, até aqui mesmo na América Latina, mercados que a gente não tem pela plataforma, a gente acaba tendo um grande sucesso com essa facilidade que eles nos brindam. Em 2021, foram vendidos para o exterior mais de 123 milhões de pares, alcançando uma receita superior a 900 milhões de dólares. A Apex Brasil trabalhou nos últimos três anos para expandir a venda de calçados brasileiros para o Peru, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e China. E o setor de serviços no Brasil cresceu mais de 10% no ano passado, recorde da série histórica, que começou em 2012. A pesquisa é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços, que tem uma importância muito grande para a economia brasileira. E para tratar de um tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, para você ter a dimensão do que representa esse setor na economia brasileira. Cabe lembrar que, em dezembro de 2021, de acordo com a pesquisa do IBGE publicada ontem, o setor de serviços cresceu 1,4% em relação a novembro de 2021, o que foi considerado como acima das expectativas dos analistas financeiros. E o resultado do ano também não ficou atrás. O setor de serviços cresceu em 2021 10,9%, quase 11%, também muito acima do que era esperado pelos analistas e observadores da economia brasileira. Um importante dado a destacar é que o setor de serviços foi bastante democrático e descentralizado em 2021. Ele atingiu a todas as unidades da Federação Brasileira, o que é muito bom. É claro que algumas delas se destacaram, como foi o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, mas todas elas tiveram um crescimento do setor de serviços bastante expressivo. Um dos segmentos do setor de serviços que se destacou em 2021 foi o segmento de turismo, que envolve vários outros segmentos, formando a famosa cadeia produtiva do turismo. E essa cadeia gerou, então, um crescimento em 2021 de 21%, superando grande parte das suas perdas de 2020. Outros segmentos que também se destacaram em 2021 foram transportes, também transporte aéreo e rodoviário, também ligados ao turismo, e também tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Além delas, cabe destacar também os serviços prestados às famílias, como, por exemplo, bares, restaurantes, cafés, que estavam impedidos de funcionar em 2020, foram bastante prejudicados com a pandemia, mas em 2021 tiveram um ótimo desempenho. Essa informação que tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. A Caixa lançou duas linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma das prioridades do banco é conquistar a liderança no segmento até 2024. A Caixa, que já é líder no crédito imobiliário, vem trabalhando para avançar no agronegócio. A meta é atingir o primeiro lugar no segmento até 2024. Para isso, o banco lançou duas linhas de crédito específicas para o agro. Uma delas será de custeio antecipado para agricultores familiares e de pequeno e médio porte, com taxas que vão de 3% até 6,5% ao ano. O pequeno e médio produtor rural também poderão ser atendidos por uma nova linha de financiamento com recursos da poupança. A taxa é de 9,5% ao ano, sem adição da TR. Nós temos o segmento de menor renda e segmento de investimento, onde possa haver uma melhoria da renda da própria propriedade. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 6 bilhões de reais estarão à disposição do setor para compra de produtos e obras de infraestrutura, já visando a próxima safra. A construção de silo, melhoria de solo, melhoria de matrizes, a parte também de irrigação, que são todos impactos de médio prazo, de criação de valor. Para facilitar a concessão de créditos para o agronegócio, o banco vai abrir 100 agências exclusivas para esse atendimento. Havia uma necessidade do foco no agronegócio. E o Brasil deve colher na safra deste ano mais de 268 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento e representa um crescimento de 5% em relação à safra passada. O levantamento mostra ainda que a soja equivale a quase metade de tudo o que deve ser colhido neste ano. São mais de 125 milhões de toneladas de soja, que é o principal grão brasileiro. Outro destaque é o milho, com previsão de colheita superior a 112 milhões de toneladas. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.